Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez tratando das questões do Grêmio. Quer saber como é que foi o dia do Grêmio? Então vem comigo que eu te conto. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Também passa aqui na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes, Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Tudo certo moçada? Estive lá no CT Luiz Carvalho nessa quinta-feira para acompanhar apenas o aquecimento e depois o trabalho seguiu fechado. O Renato já definindo o time do Grêmio para enfrentar o Bahia. E apesar dos testes que o Renato fez ao longo aí da semana, nos trabalhos que foram abertos, ele não vai fazer mudanças significativas no time do Grêmio. Vocês, torcedores do Grêmio, podem se acalmar. O Grêmio não vai fazer mudanças significativas. Poucas coisas vão mudar no time do Grêmio que vai enfrentar o Bahia neste final de semana na Arena. O que vai acontecer de mudança? O básico, que é o Bruno Alves voltar ao time no lugar do Kahneman, que está suspenso. Uma possibilidade, e aí ela ainda vai ser trabalhada ao longo desses dias, que é o Nicolas retornar para a lateral esquerda no lugar do Diogo Barbosa. E aí, a grande dúvida do dia. Pois é, porque o Breno, ontem, teve um choque com o Elkson, e a informação de ontem é que ele tinha levado cinco pontos na orelha. Não, foram nove pontos na orelha. Tem ponto interno, ponto externo. E ele foi vetado pelo Departamento Médico do treinamento que aconteceu hoje. E vai ser avaliado ainda nesta sexta-feira e no sábado, os dois treinos que serão com os portões fechados. Então, neste momento, o Breno é dúvida para enfrentar a equipe do Bahia. Se ele não puder jogar, joga o Gabriel Grando. E aí eu posso dizer para vocês que o time do Grêmio, neste momento, quinta-feira, está encaminhado. É o time que vai jogar? Talvez. Mas a gente tem que esperar os próximos treinamentos, os próximos dois dias de trabalho. Time encaminhado. O que é o encaminhamento, então? Vamos lá. Esse é o provável time do Grêmio para enfrentar o Bahia. O jogo é esse, domingo, quatro da tarde, que até ontem tinha uma projeção baixíssima pela importância do jogo. Se fosse um jogo normal, 27 mil torcedores que era a projeção apontada até ontem, era ok, legal. Mas não, é um jogo decisivo e pode ser o último jogo forte mesmo do Grêmio nessa temporada jogando na arena. Porque espera-se que no jogo contra o Brusque, na última rodada, o Grêmio já esteja com tudo definido. Mas quando o Grêmio abriu a venda para os torcedores que não são sócios, deu o boom, explodiu. E aí passou de 12 para 27 mil ingressos vendidos, aliás, desculpa, 24 mil ingressos vendidos. E aí a projeção passou de 27 para 47 mil torcedores. Já na manhã dessa quinta-feira, vários setores já estavam com ingressos esgotados. Então, há uma projeção de 47 mil torcedores na arena para esse confronto do Grêmio contra o Bahia. Um grande público. O Grêmio tem que vencer o Bahia. E aí a situação vai ficar, dependendo de resultados paralelos, para o Grêmio um empate lá no jogo contra o Náutico, nos aflitos, garantir esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ponto principal, tem que vencer o Bahia. Depois disso, olha o que acontece na rodada. E aí vai para os aflitos, sabendo o quanto vai precisar. E tomara que espere bem pouco. Defina a situação direto lá nos aflitos, com duas rodadas de antecedência. E aí começa a tranquilizar para terminar a temporada. A gente vai seguir acompanhando as coisas por aqui. E aí eu te pergunto, quer saber como é o dia do Grêmio? Então cola comigo, vem comigo. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Espalha para geral, que nem a gente dizia lá no início. O pessoal quer saber, diz para os seus amigos lá, manda lá no grupo dos gremistas. Quer ficar bem informado das coisas do Grêmio? Então cola lá no canal do Pfeiffer. Obrigado pela companhia, moçada. Até o próximo vídeo.